Música Fala corredores, tudo bem? Chegou um pacotinho pra gente aqui, mas olha só comigo Eu tenho certeza que não é um par de tênis isso aqui, né? Olha o tamanho do pacote Então foi o seguinte, eu tô curioso, não sei o que que é isso aqui Não tô acostumado a receber pacote desse tamanho Vamos ali no detalhe, ver o que que veio aqui E já já a gente vai descobrir junto, beleza? Então, bora ali E aí pessoal, então ó, ele vem aqui, tá vendo lacrado, bonitinho, pacotinho Vou mostrar então Olha que bacana, ó Bem brulhadinho Papel De presente, ó, que bacana Quarenta e dois cento e noventa e cinco Um detalhe aqui, ó Run case E qual que será o outro? Ah, isso aqui é pra senhora quilometragem Que é uma corredora Então tem pra todos os gostos A sua escolha Tem mais lá no site Beleza? Vamos mostrar ali então Como é que eles ficam no telefone Vamos mostrar então no detalhe Qual que é de o que aqui, né gente? Então, ó Os dois telefones aqui O da senhora quilometragem Obviamente esse douradinho O meu, esse pretinho aqui O meu é o Moto G5S E o dela É o Moto G5 Vamos mostrar então Como é que fica a case Eu tenho aqui atrás, ó Um adesivo do quilometragem Muito difícil de colocar a case, ó Muito difícil, tá vendo? Já colocou Olha como é que fica o detalhe Ó Na frente também Agora o dela Também Bem difícil de colocar Olha que dificuldade Como é que ficou Não atrapalha a câmera Na frente Tá aí então Nossos telefones Devidamente protegidos E com A cara De corredor Assim que o telefone Tocar e atender Mostrar pra todo mundo Que nós somos corredores Beleza? Bem pessoal Vocês viram aí Que o vídeo começou comigo E a senhora quilometragem Deu o ar da sua graça Que é a final E ela também Ganhou o presente E aí, gostou do presente? Eu achei linda Olha que graça De capinha Achei super estilosa Deu um charme Todo diferente No meu celular Eu adorei Não esperava Ganhar uma case E adorei a minha Então, é uma opção bacana Pra você Corredor Pedir de presente Que é um preço Bem acessível E vai acertar No gosto De todo corredor Afinal Já pensou Telefone tocar Todo mundo vai levar de cara Ver que você é corredor E além De case Pra celular Carpinha do celular Também lá no site Da Runcase Tem caneca Vai aparecer aqui agora O site Olha os produtos Que tem disponíveis lá Inclusive pra vários Modelos de telefone Se vocês forem no site Vocês vão ver que tem um monte De modelo Cada um mais lindo Que o outro Dessas cases É assim Apaixonante E tanto pra Android Como é o nosso caso Quanto pra iPhone Pode escolher de acordo Com o modelo Do seu telefone E aí você vê direitinho Escolhe o fundo Escolhe a cor E aí Chega na sua casa Com conforto E inteirinho Beleza? Queria agradecer a Runcase Pelos presentes Muito obrigada Runcase E aí vai proteger agora Nossos celulares E deixar com a cara Dos corredores Aqui de casa Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com a pessoa De repente Que está querendo Ganhar de presente Com a sua mãe Com o seu pai Aí ó Uma boa pedida Pra você dar de presente Também Pra não errar É um presente sim Que vai acertar em cheio Aí no gosto Do corredor Ou da corredora também Que é o nosso caso aqui ó Masculino E feminino Beleza? Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Pra ficar bem fácil Programa uma quilometragem Com o K Usa a nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Pra sua foto aparecer No nosso mural de foto semanal Dá aquela mural pra gente Se inscreve no nosso canal Ao se inscrever Não esquece de marcar O sininho de notificação Porque todas as vezes Que lançarmos um vídeo Você ser notificado E assistir sempre Em primeira mão Tá certo? Runcase Valeu pelo presente E até o próximo vídeo Tchau Valeu Tchau 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 E aí Tchau Tchau Obrigado.